Oi, meus queridos araricos do Brasil e do mundo, olha o anjo das orquídeas, o Claudinho Artesão direto de Maceió, eu vim aqui visitar um amigo, querido, o ararico também, seguidor do nosso canal e a gente veio conhecer um espaço dele muito verde, muito acolhedor, lindo, eu estou encantado e quero dividir para vocês, seguidores, a gente vai aprender, a gente vai adentrar no espaço maravilhoso dele, aqui é a casa dele, linda, eu já estou encantado, já fui recebido por essa buganvilha, olha que coisa mais linda, ela se entrelaçou, teve aquela briga maravilhosa, aquela briga do bem e ela está fazendo um sombrite natural para as orquídeas dele, inclusive tem plantas que eu até presenteei a ele, ele comprou também as minhas, está tudo bem aqui, está tudo em perfeita harmonia, é um condomínio fechado onde ele mora, vamos mostrar assim bem rápido as outras casas, bem rápido para vocês verem, tudo muito lindo, aí ele sai do tradicional e olha que aconchegante, Maceió, parece coisa da Suíça, de Portugal, aproveitando o beijo, pratina querida, os portugueses que assistem o nosso canal, mais de 80 seguidores, que me chamam de babá de moça, eu estou encantado, mas vamos conhecer, eu quero apresentar ele, ele se chama Paulo Casado, araricão viu, ele é do bem, araricas vão gostar dele né, mas depois apresenta a mulher dele né, a Fátima também é muito gente boa, aqui está né, doutor Paulo, muito obrigado pela visita, certo, você é bem vindo, sempre acolhedor, a gente está disputando né, a gente agora gosta de planta, de orquídea, ele já gosta há muito tempo, a gente pode, doutor Paulo, entrar, conhecer seu espaço, mostrar, ensinar para os araricos, que é possível cultivar, que orquídeas não tem segredo, você faz uso de algum adubo químico? Tudo orgânico, recebo orientações das melhores fontes, aquelas que realmente tem todo um cuidado com o meio ambiente universal, mas tem esse micro meio ambiente, que pode ser a nossa casa. A qualidade de vida é outra, a gente quando chega aqui, apesar de a gente morar numa capital muito quente, 40 graus, eu passo mal no calor né, e a gente sentiu minha mãe, inclusive a gente está lá dentro, na casa, a gente está, se sentiu muito bem, a casa traz uma umidade, traz um, traz um abrisco muito grande, ela é toda climatizada natural, vamos conhecer doutor Paulo agora, a minha esposa está viajando, mas ela também desfruta de tudo, de tudo isso né, porque é muita coisa boa, vamos lá conhecer o espaço dele, vamos araricos com a gente, vamos mostrar ali, deixa ele mostrar, passando, andando, vamos mostrar, ele tem outras plantas, viu gente, vamos focar lá nas plantas, ó, pronto, vamos começar, né, ele vai, vamos por aqui, vamos ele mostrar lá, ele vai, eu vou mostrando junto, gente, olha, ele tem aqui Maria Sem Vergonha, que eu amo, é um tipo de crota que vai muito bem no sol, tem bromélias ali, né, ó, que lindo, tudo muito caprichado, tudo muito bonito, essa tá ali, parece a Cássia, a Cássia, né, lindo, tá muito bonito, também, ó, a Dracena Bicolor, ele tem muito lindo lá fora, dois tons, muito bonitos, a gente vê crotes, essa varanda linda dele, maravilhosa, né, tudo muito, traz uma rusticidade, traz uma força, né, empoderio, muito bonito, lembra também as casas europeias, né, as casas de Portugal, que são os seguidores de Portugal, né, gente, beijo pra vocês, então, a gente já deu pra ver, né, que é muito lindo o espaço dele, mas eu quero mostrar os troncos, olha ali os troncos, ele aproveitou bem os troncos, né, tudo com muito capricho, bom gosto, as araricas que gostam, olha as araricas, que linda, ele tem palmeiras, tá tudo muito lindo, babosa, tá lindo, eu tô vendo uma vanila lá se desenvolvendo, acho que quem deu pra ele foi eu, é possível sim, vanila bauniga do Claudinho, fui eu, né, Dr. Paulo, olha que lindo esse arco maravilhoso, faz um composê muito bonito também, viu, lindo, olha pra isso, essa avenca, que coisa mais linda, nesse tripé, muito bonito, bromélias na parede, também, aqui ele aproveitou bem o espaço, gente, ó, ele criou um pergolado, colocou umas grades ali, muito inteligente da parte dele, e lindo, né, olha pra ali, usou o pneu, fez uma decoração linda, tá tudo muito bonito, né, então, gente, agora muito bonito o espaço, vamos virar aqui pra esse outro lado, ó, isso tudo traz muito acolchego à casa dele, aí vindo pra aqui, pra aquele espaço que a gente apresentou, ó, olha que coisa mais linda, um caminho todo de pedra, já fiz terapia, viu, aqui, que eu tô com dor no pescoço, deixa eu mostrar, mostrar os meus pés, como foi a terapia, ó, aí eu fui caminhando, pisando nas pedrinhas, e foi colocando a minha coluna no lugar, tá vendo, que coisa linda, e é isso, gente, olha a árvore do Buganville que eu mostrei, com denfau, tem alguns dendróbrios, ó, que lindos dendróbrios, a chuva de ouro, a orquídea campeã aqui dos híbridos, chuva de ouro, ou um síndio aloha, foca na flor pra gente ver, que lindo, né, amei a sombra, tá, se desenvolveu muito bem, tem botões pra florir, é uma planta tropical que fez um mix com a buganvilha, né, aqui, ó, é, parece um engazeiro, né, é, mas é uma planta tropical que fez um mix, foi, e ficou muito bonito, doutor, e quebra esse calor, né, esse mormaço, olha pra isso, a falinha inópsia, isso aqui é o nosso quarto, né, aqui pertinho, né, não esquenta de jeito nenhum, não, tem tropical, é, aqui é quente, olha esse detalhe da grade, que lindo, ferro fundido, ó, dá pra, dá pra gente segurar, ó, dá até pra fazer foto, tá vendo, ó, olha, é muito boa a casa do doutor Paulo, tudo muito charmoso, muito no lugar, mas eu queria mostrar a falenopse aqui, ó, sombreamento da falenopse, sol indireto, a planta bem saudável, né, numa altura acima da cabeça, que é o recomendado pra falenopse, o vaso bem drenado, com furos, que é importante, e ele rega praticamente quantas vezes por semana? Olha, a gente trabalha em equipe, eu rego de acordo com a realidade, vamos dizer, com a realidade climática, por exemplo, se choveu, se não choveu, aí tem uma pessoa que é nosso, nosso, é, amigo William, que é, que é o nosso, que é que tá fazendo a filmagem, viu, gente, ele que ajuda, uma coisa muito improvisada, o Claudio, a gente combinou, mas a gente não, nós não acertamos o dia, pra vir, aí, a patroa não tá aqui em casa agora, mas eu volto, eu volto, eu vim, assim, né, eu tô me sentindo, né, gente, a cara da riqueza, ele me convidou já faz muito tempo, né, só que chegou, chegou o momento, foi hoje de vir, tá tudo muito bonito, não tinha o que reclamar, tá tudo muito sadio, tá tudo nos conforme, mas aí a gente viu que pode trazer outras espécies de orquídeas pra ele, e a gente mais adaptada, né, é, todas as linhas vai dar bem aqui, porque são, são espécies do Nordeste, e você, né, tem esse cuidado, tem o William, a gente sabe que tem a vegetação, então é isso, gente, tem uma irrigação, ele tá falando aqui, o William, tá falando de uma, de uma irrigação que a gente tem, pra, por exemplo, a gente não tem tempo de aguar essas coisas que vai nos dar, vamos dizer, um ar-condicionado natural, tem um ar-condicionado de dentro, dentro de casa, porque a gente vive em Maceió, que é uma região do Equador, um clima muito quente, aí a gente precisa de uma climatização interna, mas precisa também de uma climatização externa, externa pra dar o equilíbrio, isso tudo são fatores importantes, né, gente, pra quem gosta de cultivar, não apenas orquídeas, mas plantas, e eu vejo que aqui tem uma variedade muito grande de plantas, isso traz aconchego pras orquídeas, a gente continuando aqui, eu vi muitas bromelhas cultivadas à sombra plena, mas o que me chamou muita atenção, olha, gente, que coisa, esse tá lindo, esse é um antúrio silvestre, tem muita gente que chega a confundir por conta das raízes, foca aqui bem direitinho nas raízes, por favor, ó, tem pessoas que chegam a confundir essa planta com orquídea, ela não é orquídea, esta é a flor, ou a semente, e ela é conhecida como antúrio silvestre, é lindíssimo, eu também tenho, gosto, ele cultiva num chaxim, tá lindo, mas o que me chamou muita atenção foi uma falenopse dele, gigante, olha aqui, andando, é tudo muito lindo, a gente vai trazer mais uma filha pra aqui, que eu vi o espaço, mas foi essa falenopse, olha que coisa mais linda, ela tá bem bonita, olha, ela tá colocando duas folhas juntas, isso é um sinal que a planta tá muito bem, ela está num corredor, ou seja, aqui tem uma passagem de ar, circula o ar muito por aqui, porque é um corredor, tanto de lá como de cá, isso traz equilíbrio pra planta, ela ainda tá um pouco molhadinha, que é o ideal pra hora, né, porque vai dar duas horas e aqui tá bem quente, e a gente vê uma outra falenopse aqui, né, gente, ó, tá bem linda, cachepô de, parece que eu conheço esse cachepô de madeira, ahá, esse cachepô parece que é meu, tá linda, colocou muda, viu, ó, não precisa mexer na muda, viu, deixa aqui, o William tá ouvindo isso, tem pessoas que tem, não troca de lugar, a planta gostou daqui, tá bonita, tá se desenvolvendo, enraizou, não tem porquê trocar de lugar, é aquilo que acontece, se me tirar da minha casa e me colocar pra morar em outro, eu não vou me adaptar, eu vou demorar muito, as plantas é do mesmo jeito, tá bonita no lugar, não tem porquê mudar, tá enraizando, vai mudar pra quê, gente, tem que tá ganhando, mexe. Claudio, só uma observação da climatização e do aspecto do meio ambiente, por exemplo, a gente reutiliza, né, essas garrafas e tal, pra dar um equilíbrio ao meio ambiente, de sustentabilidade, tem essa planta aqui, essa coisa aqui que a gente foi aos poucos adaptando e vendo e tudo no aspecto da observação, a gente tem feito isso aqui em casa, eu recebo muitos ensinamentos seus, eu visito a sua casa, eu sou médico e visito a sua casa e aprendo muita coisa, eu aprendo com a natureza, aprendo com o Claudio. É o poder da absorção, né, doutor Paulo, eu sinto realmente isso em você. Não há conversa informal, a gente conversando, a gente passa muita coisa no canal, eu sei, porque vocês mandam através de mensagem pra mim, eu sei que vocês aprendem, o cultivo fica muito parecido, porque são as orientações verdadeiras que vocês usam. Ele não é diferente, ele absorve muito rápido, né, ele tem uma mente maravilhosa, graças a Deus, a gente vê esse equilíbrio, a gente vê também esse bom gosto, porque isso a gente não aprende, bom gosto se nasce, se herda de alguém, eu não sei, a gente vê a disponibilidade das plantas, a disposição das plantas, tudo muito bonito. Eu não mexeria em nada, só controlar quando tiver muita vegetação pra entrar mais claridade, mas não precisa ser sempre, é sempre depois do inverno ou durante o inverno. Tá de parabéns, doutor Paulo. Só um detalhe, né, que essas coisas, eu até estava fazendo com o Cláudio, aqui a gente estava almoçando, dizendo que o dia, o mundo não foi feito em sete dias, aliás, não foi feito em um dia, é porque eu não tenho facilidade de comunicar com o Cláudio, mas o Mói, assim eu tenho, o que eu estou dizendo a você, o mundo, ele foi feito em sete dias, então, às vezes, a gente tem que dar passos, eu vejo o Cláudio dando passos de gigante, né, em relação a própria vida dele, a própria, a própria roupa, enfim, tá tudo, dando passos de gigante, pra combinar uma coisa que aí, eu gosto muito do jeito dele, gostar do meio ambiente. É o cuidado também, é o respeito, assim, eu fico todo emocionado, porque a gente sabe porque ele tocou no ponto muito forte, né, tocar no ponto forte, gente, eu acredito que eu sempre faço isso, é falar justamente, diretamente, com aquilo que a pessoa é, tocar na alma da pessoa, ele foi muito direto, realmente, eu sou uma pessoa, assim, extremamente ligada à natureza, eu gosto de tudo, eu não só tenho orquídea, eu gosto de planta, a gente tenta passar isso adiante, deixar, né, como vocês falam, todo um legado, quanto mais conhecimento tem, mas quanto mais conhecimento você pode passar, é melhor, é aquilo que eu faço, a gente morre, a gente não leva a nada, mas a gente, podendo passar isso pra outras pessoas, outras gerações, isso também é muito importante, realmente são passos de gigante, porque eu sou muito determinado, eu tenho muita fé e perseverança a Deus, eu acredito ainda no ser humano, acredito em vocês, por isso que o meu canal tá se tornando um dos canais mais assistidos, de uma pessoa tão simples que atinge criança, jovem, adulto, pessoas de todas as idades, só tenho a agradecer a Deus, ao doutor Paulo que pôde compartilhar, né, porque nem todo mundo gosta de dividir o que tem, ele dividiu, abriu a casa, tá aí, tá linda, maravilhosa, viva o doutor Paulo! Beijo, tchau gente!